A CIDADE NO BRASIL Ora boas pessoal aqui estamos nós Aqui estamos nós para mais um vídeo E hoje vamos ver se conseguimos aproveitar peças desta tostadeira Pois ela está em muito mau estado e eu só quero saber se ela está para aproveitar peças Se estiver para aproveitar peças vou aproveitar peças E temos aqui um outro aparelho para consertar Que vocês até já estão a ver aí Que é este secador de cabelo Que é este secador de cabelo Que não trabalha também E então vamos fazer dois em um hoje Só para despachar Ok Então vamos lá Pessoal antes de mais nada não se esqueçam de subscrever Fazer like, comentem, compartilhem e ativem o sin das notificações Não se esqueçam também de passar Nos nossos parceiros SOS Eletrodomésticos KPN e divulgadora de canais de Youtube Para normal O SOS Vou dar só aqui um feedback dos canais O SOS Eletrodomésticos Tem um bocadinho de tudo Ok? Desde figurificos Máquinas de lavar Máquinas de secar Microondas Ventiladores Panelas Tostadeiras Torradeiras Aspiradores Aparelhagens Televisores E por aí vai Arranja um bocadinho de tudo Se vocês quiserem esclarecer uma dúvida para arranjar em casa Ele tem vídeo lá no canal Ok? E... Consultem os vídeos dele Façam like Comentem, compartilhem e ativem o sin das notificações Subscrevam-se também no canal dele Ok? Assim como Peço para fazerem o meu KPN Bem O SOS O rapaz chadam esse Bernardo Franco Ok? A KPN Divulgadora de canais de Youtube paranormal Chama-se Katia Neri E a mesma O foco dela principal É Canais Paranormal Ok? Coisas paranormais E... Depois ela ajuda os outros canais restantes Jogos Bricolage Eletrodomésticos E por aí vai Ela ajuda todo o tipo de canais O foco dela principal é paranormal Mas ela ajuda todo o tipo de canais Têm é que ser fiéis ao canal dela Ok? E... E subscreverem o canal dela Partilharem o canal dela Participarem nas lives Ok? Só assim é que podem ter uma parceria Está bem? Então vamos lá ver o que é que podemos fazer hoje aqui com esta tostadeira Vamos já experimentar a ver se ela funciona ou não Mas... Ela no estado em que se encontra Eu não vou aproveitar ela Ok? Eu só vou aproveitar ela Para... Termostato Ok? Parece-me estar bom Mas... Vamos experimentar Ela liga Termostato liga e desliga Ok? Pronto... Então... Ela em principio deve aquecer Vamos aqui experimentar Está toda assassinada Pronto... Ela aquece Vamos desligar Pronto... Eu não vou aproveitar ela Não vale a pena Ela está detonada de toda maneira Está detonada aqui Está detonada aqui Está detonada aqui Então o que é que vamos fazer? Vamos aproveitar peças Ok? Vamos desmanchar ela Deitar o que temos que deitar fora E aproveitar o que temos que aproveitar O resto não interessa Vou-vos dizer que tipo de tostadeira era Da Ciatronic Ok? Já temos aí um vídeo no canal desta marca Não é da Ciatronic É Clectronic Ok? Temos ali um aspirador Já da Clectronic Ok? 27 1588 Do tipo WA 3116 1200W Ok? Então... Já que isto está bom Então vamos partir já para A reciclagem do mesmo Para ver aqui e ver aqui Esta não deve dar esta chave Deixa-me lá experimentar Esta chave deve ser pequena Esta chave é pequena Esta chave é grande Tem de ser uma pequena Não sei com esta chave que temos aqui Com esta de certeza que sai Veja só Eu estes parafusos se não tiverem o piglete ao meio eu aproveito-os Ok? Este e o piglete ao meio vai para o lixo Não me interessa Não sou muito adepto estes parafusos Podemos aproveitar isto Isto que está bom Este plástico Pode aparecer uma outra Isto bem já Com o lixo Aqui temos dois parafusos Podemos já tirar também Ok? Isto também aproveito e isto também aproveito Pronto isto Vamos ter que se calhar descravar isto Isto também já vamos ver se precisamos ou não Agora aqui Aqui dentro Temos aqui dois De este lado e dois daquele Já lá veis Os profusos estão alguma coisa do jeito Ainda estão Ainda se pode aproveitar Aqui já sai a parte de cima Ok? Aqui também já deve ser a parte de baixo Aqui já saiu um parafuso Não sei de onde acudei mas pronto Vamos então aqui ver esta parte Ok? Aqui temos umas micas Para aproveitar também Vamos aqui mostrar-vos o que é que isto tem aqui Ok? Tem aqui umas fichas Tem ali umas micas Com cuidado vamos tirar Ok? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O fio terra Está e está Lixo Ok? Isto nem sei se é metal Se não é Ou vai para o lixo Siga Pronto podemos deixar assim Esta parte O plastico está bom Ok? Aqui podemos tirar isto daqui Aqui podemos tirar isto daqui Aqui podemos tirar isto daqui que também não está a fazer nada Pronto 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 Ora aqui Vamos tirar este também Está aqui a travar a mica E este também, agora vamos fazer uma coisa, queria ver se tirava isto daqui mas eu duvido muito que saia. Tchau, tchau. Agora a resistência está boa vou tirá-la, ela até sai fácil fácil. Vou tentá-la tirar de maneira a que ela saia por inteiro. Para ela pois se aparecer uma ou outra, olhem para isto, que fácil é tirarmos esta resistência. Se aparecer uma ou outra tentámos lá meter no sítio também, ok? Vamos aproveitar ela. Agora aqui, vamos tentar tirar este parafuso, parece que está difícil. Estava a ver que não saia. Pronto, daqui ainda não estamos despachados mas estamos quase. Aqui, no princípio será aqui, estas duas coisinhas aqui, estão aqui os dois parafusos escondidos. Vamos ficar também com este plástico. Isto também está bom. Também dá para substituir, no caso de aparecer uma que tenha avaria. agora o alumínio já foi. O alumínio está demais. Não dá mesmo nem para nada. Então, já tirei este. Já tirei este. Ok, já saiu. Então, o que é que falta? Tem aqui qualquer coisa. Escondida. Tem aqui qualquer coisa escondida. Ah, está aqui. Eu não estava a ver, não parecia. A saber que era só dois. Não é mais. Vamos lá. Agora já está. Aqui, acontece a mesma coisa. Vamos tirar então. Pessoal, vamos aproveitar as peças. Estão boas. O alumínio é que está depois. O alumínio em contacto com a comida não é bom para a saúde. Da maneira como está deteriorado. E então, vamos fazer assim. Aproveitar as peças. Conseguimos. Vamos guardar. Ok. E assim que apareça uma. Nós temos para substituir micas. Temos para substituir resistências. Pelo menos uma. Vamos ver se a outra também saem. E por aí vai. Olha aí. Vamos. Qual da vista? Own. Olha aí! Coincade. Taca. Tchau, tchau. Pronto, daqui sai assim, aproveitamos este plástico que está bom, ok, a mica já demos cabo dela, já foi, partiu-se, olha, é normal, acontece, por isso lixo, não tivemos cuidado, foi-se. Agora, vamos tirar então por aqui os fios. Pronto, e estamos só a tirar aqui a resistência. Ao tirarem, tem que ter cuidado, quando viram ali que eu parti a mica, mas pronto, também não é por aí. Pronto, e estamos só a tirar aqui. Pronto, tiramos, a resistência vai para o lixo, não vale a pena, está toda a coiso, siga. E o alumínio vamos pôr para o lixo também. Pronto, pessoal. Então, temos aqui um saquinho. E vamos pôr aqui dentro as peças todas. A mica que vai ficar guardada noutro sítio, num sítio específico para as micas. O resto vem aqui para dentro, com o cabo. Com esta resistência que saiu bem, até, saiu mesmo bem. O restante juntamos, com um saquinho mais pequeno, e guardamos. O resto vem aqui. Está aqui dentro do saco. Vamos guardar. Seguramente, se aparecer um aparelho, nós temos peças. Ok? Temos micas, temos resistência, temos fusíveis, temos termostatos. E está aqui. Daqui estamos baixados.